E encerramos essa edição com homenagens registradas aqui no Brasil. Temos imagens do Rio de Janeiro. A estátua do Cristo Redentor foi iluminada nas cores do Reino Unido em homenagem à Rainha Elizabeth II. No alto do Corcovado, a mais de 700 metros acima do nível do mar, o Cristo foi aceso nas cores azul, vermelha e branca na noite de hoje. Em São Paulo, na Avenida Paulista, o prédio da Fiesp, projetou a imagem da bandeira britânica no começo da noite desta quinta-feira.